Aqui quem fala é o Leal e hoje aqui vamos jogar Forza Horizon 2 Eu não ia trazer essa gameplay aqui pro canal né Só que aí a minha irmã me deu ideia e eu não jogo muito bem o Forza Mas vamos tentar né Hoje eu vou fazer duas corridas aqui com vocês, tá bom galera? E se eu espirrar não se preocupe, é que eu tô meio gripado Pegamos um carro aqui em celeiro só pra testar ele, sabe galera? Mas não é aquela coisa, nossa senhora que bonito, não, não é isso não É um... É uma Ferrari GTO Nossa, eu apertei o botão errado galera, desculpa Eu não consigo jogar em terceira pessoa, vou jogar em primeira pessoa, tá? Se vocês preferirem em terceira pessoa, vocês me falam aí que eu começo a jogar em terceira pessoa Ah é, lembrando que essa Ferrari não tá tunada, ela só tá com... só pintei, ali coloquei um aerofólio Nossa, ela é muito ruim, meu Deus Ela derrapa muito galera, não vai dar pra jogar assim, vamos assim mesmo, porque na câmera vai ficar ruim Ih, só vinte e cinco por cento da corrida ainda Ainda tem corrida pela frente Como vocês podem ver, ela não tá acelerando muito, ela não tá alcançando esses quatro, só na curva Que eu vou conseguir, que eu tenho mais vantagem na curva, aí ó, eu disse Quarenta por cento Vira Nossa, o cara vai me rodar Ou não, né? Eu queria esse carro aqui que tá na frente Só que eu não lembro o nome dele quando eu vou comprar um carro E eu também tô com pouco dinheiro Eu tô com duzentos e cinquenta e três mil Não dá pra comprar um carro bom assim Dá até dá, mas num... do meu gosto eu não consigo comprar com uns e cinquenta e seis mil, entendeu? Eita! Só o piloto profissional faz isso, hein? Só que não É Por olhar pra câmera, olha aí o que deu Olha o drift Só que não Eita, vai dar merda Não, não roda Ai meu Deus Ainda bem que eu tinha pego uma distância dos participantes, né? Senão eu ia me ferrar, galerinha Eita A próxima corrida aí eu acho que eu vou mudar de carro, não tenho certeza Ih, rapaz A linha de chegada tá ali, vamos, vamos Acelerar o carro Avisar em primeira pessoa do carro até que é legal, ó galera Bom, fiquei em primeiro E... é... Quando eu for pra próxima corrida Eu volto Até daqui a pouco, galerinha Até daqui a pouco, galerinha De novo Olha as... clássico E aí galera Voltei aqui Já na corridinha Eu resolvi ir com o mesmo carro Tá bom, galera? Tá carregando aqui Aí quando carregar A gente já inicia Galera Hoje vai sair É... mais um vídeo aí O vídeo vai ser Minecraft A Fazenda com a Minha Irmã Ah é, falando nisso Passem lá no canal dela TG Games Que é muito legal Recomendo Ah é, pra quem não sabe O canal dela é só de Minecraft Mas talvez ela possa mudar Não sei Depende do gosto dela Mas... Dá uma passadinha lá Como vocês puderam ver A arrancada desse carro é horrível E pior que é na terra Essa corrida, galera Vocês acham que vai dar merda? Eu acho Completamente Ah, acabou a terra Puxa Vamos lá Nossa, vai dar lá mesmo Eu só consigo passar minhas curvas É Ai, não O carro perde o... Eita Eu perco o controle desse carro Muito rápido Ele é difícil de controlar Ele sai muito de traseira Na curva Olha lá Ele vai completamente Ih, os caras ainda me fechando Vai ser difícil, né? Ai, chegou a terra Eu achei engraçado esse carro aqui do meu lado Que tem um ali Que tá me batendo É, galera Sai daqui Nossa É, galera Pelo jeito eu tô vendo Que vai ser difícil Ganhar essa aqui Mas essa corrida tem três voltas Essa daqui não é um circuito Que nem foi aquela, né? Então vamos lá A gente tá na segunda volta já Tamo em terceiro Agora tamo em segundo Não É, agora tamo em terceiro de novo, galera Mas se eu ficar no pódio Eu já tô feliz O carro começa a sambar Sei lá o que ele faz Ele parece que escuta o samba E começa Nossa, isso nem é ação Mas beleza Ai, sai fora Agora é hora da decisão Vixe, passei Tô em primeiro Tá, vamos com calma Senão eu posso perder a posição Não Ainda bem Que eu consegui manter o carro Mais uma curvinha Tá, ali é a linha de chegada Só que ainda não é a chegada Vai pra terceira volta Ai, o carro é mais rápido do que eu Agora tamo na última volta E tamo em segundo Será que eu ainda consigo Passar pra primeira, galera? Que corrida mais dramática, não? Sai daqui Tá, eu tô em primeiro Mas eu e ele tamo numa disputa danada Ah, acelera Pô, ele freou Não sei pra que ele freou Mas ele freou, né? Então Valeu, falou Olha o drift Ai, ele tá voltando É uma Lamborghini aquela ali Eu só esqueço o nome dela Eu sei que é a Lamborghini Mas eu não sei o nome Ah Não Calma, galera Ainda tem mais umas curvinhas aí pela frente Dá pra me recuperar Ou não, né? Porque eu fiz merda Vamos Essa corrida aqui tá Competitiva Entre eu e aquela Lamborghini ali Vai ali Chegar Aí Vamos chegar em primeiro de novo É Bom, galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreve no canal E passe lá no canal Da Thalita TG Games E Falou Tchau 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 Tchau